O governo de Goiás leva a sério a responsabilidade de governar com integridade e eficiência, e é por isso que implementou um programa de compliance público sólido e abrangente. Conheça agora os quatro eixos desse programa que estão transformando a gestão em nosso Estado. Eixo 1, compromisso com a ética, nossa base é a conduta ética e a promoção dos valores que regem a administração pública. Buscamos assegurar que todas as ações sejam pautadas pela honestidade e transparência. Eixo 2, gestão responsável, nosso objetivo é garantir a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, otimizando processos, evitando desperdícios e promovendo a eficiência na aplicação dos recursos. Eixo 3, controle e monitoramento, implementamos mecanismos de controle e monitoramento para prevenir desvios e irregularidades, assegurando o cumprimento das leis e regulamentos vigentes. Eixo 4, capacitação e conscientização, investimos na capacitação de servidores e na conscientização sobre a importância do compliance público, buscando disseminar uma cultura de integridade em todas as esferas do governo. Quer saber mais detalhes sobre cada eixo do programa de compliance público do governo do governo de Goiás. Acesse controladoria.gol.gov.br